Entendeu? Aí eu abracei o Ishi logo no início, cara. O Ishi tinha uns 4 meses de canal, 5 meses. Sabe qual foi o meu primeiro contato com o Ishi? Big... Big Pop Brasil. Caralho, tardão, né? Caralho, que foi, cara? Não, porque, então, realmente, pô, tipo assim, eu não... Porque eu acompanho muito o Defante, o Defante participou do Big Pop Brasil. Defante é foda, né? Mas foi engraçado, cara, caralho, pô. Cara, o Defante é um cara mais... os caras mais engraçados pra mim da... da comédia, assim, como pessoa mesmo, irmão. Eu lembro que quando a gente estava nessa época aí um pouco antes, falava assim, Defante, um dia você vai ter um programa que as pessoas vão dançar igual você, que vai fazer as paradas. Ele ficou assim, minha cara, caralho, cara, tu tá viajando. E ele tem hoje, né? Ele é muito engraçado. A porra do podcast dele. Tem mesmo. Tá bom pra caralho. Tá bom demais. Você participou lá, né? Participei. Participou eu e o Alan. Tá querendo voltar, cara, que lá é maneiro pra caralho. Ele sempre foi doidão assim, cara? Sempre. Defante é isso. Defante, lá em Realengo, ele era muito famoso, porque ele era baterista de uma banda, ele era tipo Forfã. Sabe qual é? Só que ele era uma banda que a banda era muito famosinha localmente. E lá, ele já tocava bateria, na dele, mas tinha vezes que ele fazia umas graças do outro que a galera ria pra caralho. Ele chegava, pegava o microfone, cantava umas músicas nada a ver que ele faz hoje. A galera ria pra caralho e falava, caralho, esse maluco é muito engraçado. Era só ele, ele é muito engraçado. E ele é engraçado normal. Ele é engraçado pra caralho. Ele não é engraçado não. E genial. Ele era um dos diretores da Parafernália, numa das épocas que a Parafernália melhor teve em relação à direção, fotografia. E o cara era foda, gente grande falava com ele, caralho, porra, a Parafernália melhorou. O cara era foda, né, cara? O que é esse? Diogo? Ele jogou tudo pro alto porque ele queria viver o sonho de ser um comediante. Não sei se como ele é hoje. Pô, ficou vendo a live dele na Twitch, mano. Que isso? Muito foda, né, cara? Passa o mal de rir, mano. Eu conheci o daquele Baby do Birulebe. Todo mundo. Baby, baby. E essa porra de Baby do Birulebe, ele sempre fez essa porra. Desde moleque. Ele ficava, Baby, Baby do Birulebe, essa porra. Ele chegou, fez o cara. E tem outro também. Baby, não sei o que lá, outra... Oldricandala, raio do meu sapo. Ele tinha essa porra também. E eu ficava rindo pra caralho. Vocês conheciam já antes de... Cara, eu conheci o Defante em banda, assim, mas de vista. Nunca trocamos uma ideia, não. Quando a gente se juntou, negócio de humor, né, a gente... Meio que se encontrou, entendeu? Tá, 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 tá.